Olá pessoal, tudo bem com vocês? Olha só esse sabão caseiro, incrível e super econômico. Então, já deixa o seu curtir e bora pra receita. Nós vamos precisar de uma barra de sabão neutro. Então pessoal, eu piquei a barra do sabão neutro pra ficar bem mais fácil na hora de bater, tá bom? E se você gosta de dicas fáceis e práticas para limpeza da sua casa, deixe aqui abaixo nos comentários, eu amo dicas para casa. Adicionei 500 ml de água quente e logo após isso, 2 colheres de sopa de vinagre branco. Eu utilizei o vinagre de álcool. E agora é super simples, só tampar e bater. Agora vamos adicionar 2 colheres de sopa de açúcar. O açúcar é refinado mesmo, tá bom? E logo em seguida, 2 colheres de sopa de sabão em pó. E vamos bater novamente. Aproveitando esse tempinho, já deixe aqui abaixo nos comentários a cidade ou o estado de onde você está assistindo esse vídeo. Dessa maneira, poderei falar com você e te mandar um abraço especial no próximo vídeo. Eu estou indo agora responder todos vocês. E depois de bater muito bem, vou colocar em uma caixinha de leite para ficar bem certinho o formato. Mas se quiser, pode colocar em uma forma e isso fica a seu critério. E daqui a pouco vocês vão ver o quanto rende. Eu fiquei impressionada. E eu nem acreditei quando vi que era tão fácil fazer um sabão em casa. E vamos levar para a geladeira por 12 horas. Aqui na minha casa, eu fiz ontem no finalzinho da tarde e de manhã ele já estava prontinho. Ah, e pessoal, eu não tive nenhuma dificuldade na hora de soltar ele. Na hora de desenformar, ele saiu super fácil. E com o auxílio de uma faca, você vai cortar as barras. Olha só gente, que lindo! Esse sabão é excelente para lavar roupa e lavar louça. E para você conservar ele, você pode enrolar ele em um plástico filme. Olha só a quantidade de sabão que a gente conseguiu fazer com apenas uma barra. Compartilhe essa receita com seus amigos e familiares. Dessa forma, estará nos ajudando bastante. Vou dar um tempinho para você compartilhar essa receita. E agora eu vou mostrar para vocês quanta espuma ele faz. E limpa super bem. E fica um cheirinho super agradável. Já compartilhou? Isso aí! Faça aí na sua casa e volta aqui para me dizer o que achou. E é isso pessoal, espero que tenha gostado dessa dica. Deixe o seu curtir, ative as notificações. E aproveite e nos acompanhe no Instagram e também no Youtube. Será um prazer ter você lá também. E até a próxima receita. Tchau! 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 Tchau!